Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês o tour pela minha penteadeira Essa é a minha penteadeira Ela não é muito grande Esse modelo eu comprei na Tokstok Vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser ver É um pouquinho caro e hoje eu me arrependo um pouco De ter comprado esse modelo Porque ele é muito pequeno pro valor que eu paguei Na época Mas eu acho que dá pra fazer bastante coisa com ela É que como eu gosto bastante de maquiagem Ela já tá um pouco pequena pra mim Mas enfim Eu gosto dela E eu tento usar o máximo que eu consigo dela Eu já decidi fazer esse tour pra vocês Porque esse é um vídeo que eu adoro assistir no Youtube E caso vocês querem conhecer um pouquinho da minha penteadeira Aqui está Esse aqui é um enfeite que eu comprei quando eu fui pro Rio de Janeiro É um potinho e dentro tem um dadinho Mas é só um enfeite mesmo Aqui do lado eu tenho um lip balm Dessa marca aqui que é Balmy Que é em forma de quadradinho E ele tá quebrado Mas ó, ele é assim E eu deixo ele aqui na frente porque ele é tipo Mega poderoso Então quando meus lábios estão sofrendo muito Já venho correndo com ele E meu, é impressionante É dormir com ele e acordar com os lábios muito melhor Ah, e ele tem isso daqui Que é pra colocar no celular Que é bem legal Bom, aqui eu tenho essa caixinha Com vários dos meus batons líquidos Não são todos, mas a maioria Tem aqui os batons da linha da Bruna Tavares Tem da Pausa Pra Feminicis Tem da linha da Secrets Também tem esses batons da Avon Que é aquele Extra Lasting Eu tenho quatro cores Eles também ficam aqui Porque eles são mais compreendidos E essa é a primeira dica de organização Que eu dou pra vocês Que são usar as caixinhas da Candice Berenice Aquelas caixinhas de presente Eu não sei se vocês já viram Mas as caixinhas de presente da Candice Berenice São ótimas pra organizar a penteadeira Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho Que eu uso bastante elas Aqui atrás eu tenho esse croco Do Crepúsculo Dos girafas Teve uma promoção na época Que saiu o filme Amanhecer Deixa eu virar aqui pra vocês verem Que é com o Edward e com a Bella E eu amo esse filme Amo esse livro Amo esse casal Então esse copinho fica aqui E aqui ficam lápis, canetas Porque essa é a minha penteadeira Mas também serve como a minha escrivaninha Aqui eu tenho um espelho da Mundial Ele tem dois focos diferentes Aqui atrás eu tenho umas baguncinhas Caixinhas de óculos Que vocês sabem que eu uso óculos Aqui eu tenho uns enfeitinhos No meu caderninho Alguns clips De uma caixinha Aqui ficam as minhas pulseiras Aqui também colares, aliás E aqui pulseiras, tá? São caixinhas aí que ficam guardadinhas E essa aqui é uma caixinha com contrate Aqui em cima eu tenho esses dois chaveiros Do Mickey e da Minnie Que eles estão caindo um pouquinho Que eu comprei na Disney há um tempo atrás Aqui fica o roteador da internet Aqui tem a minha coleção de perfumes Alguns enfeitinhos Minha luminária Que eu uso pra gravar Uma foto de família lá atrás Aqui fica os meus pincéis Eu só tenho esses E esse negocinho aqui Que é tipo pra prender o cabelo Que minha sogra me deu Quando eles foram viajar E essa daqui é uma caneca Super legal Ela é transparente Por isso que eu decidi colocar ela aqui E ela é da minha faculdade Tá? Então Se eu virar aqui, ó Ai, word Relações internacionais Então é da minha faculdade E eu achei que ficou super legal Tô pensando em comprar outra até Porque já tá bem cheia Achei que ficou muito bom Com os pincéis Porque como é transparente Eu achei que fica mais bonito Aqui é um potinho Com alguns prendedores de cabelo Que eu uso muito Até pra me maquiar E aqui eu tenho O resto dos meus batons Vou levantar um pouquinho Pra vocês verem melhor Aqui atrás Eu tenho os meus outros Batons líquidos, ó Tem da Tracta Tem da Dylos Também tem alguns gloss Que eu não uso muito Os meus lápis de boca Que eu também uso Mas não tanto Gloss Tem essência de pose Da Evelyn Hagley Eu fiz resenha desses batons E vou deixar linkado Pra vocês aqui embaixo Pra quem quiser ver O da linha da Bruna Tavades Também que eu mostrei antes Também tem resenha Vou deixar linkado aqui embaixo E alguns outros batons Em bala Que não couberam Aqui Nesse meu porta batons Esse daqui cabe 12 cores E já tá um pouquinho pequeno Aqui eu tenho O batom da Duda Fernandes Da T-Blogs Um daqui de Cibernice Esse daqui É o primer labial Do Luiz Quiroli Do blog Estilo Bifásico E ó Eu uso muito ele Muito, muito, muito Quando eu comprei ele Vem até o finalzinho aqui, ó Onde já tá Eu uso muito ele Aqui são 3 batons da Vult Que eu tenho Um batom da Avon Os batons da coleção Da Fabi Santina Vai ter resenha Em breve no blog Ou então Vocês já vão estar vendo Esse vídeo Já vai ter tido resenha E o meu único batom da MAC Meu queridinho Que é o Flare of Fabulous Eu não sei se a minha câmera Vai focar Porque ela não gosta muito De focar, sabe? Vou mostrar a cor pra vocês É um rosa Maravilhoso Sou apaixonada nesse batom Ele é mate Eu amo muito E esse é o único batom E a única maquiagem Que eu tenho da MAC Então eu tenho um carinho Muito especial por ele Agora descendo aqui Tem mais esses dois compartimentos Aqui fica um pratinho Super fofinho Com vários lip balms Que eu tenho Fica guardadinho aqui Lá no fundo Aquela coisinha preta É o meu tripé Que eu comprei recentemente E tô usando pra gravar os vídeos E aqui ficam as minhas paletinhas Então aqui eu tenho Da Aidenem Aqui eu tenho A da Sephora Que vai ter resenha em breve No blog E no canal Aqui eu tenho Outra da Sephora Aqui eu tenho Uma da M.O.A. Que é super colorida Então eu tenho Pra ocasiões especiais Um pendrive Aqui perdido Aqui eu também tenho Outra da Sephora Essa daqui já tem Resenha no canal Eu já falei sobre ela Pra vocês Ela é maravilhosa Vou deixar linkada Aqui embaixo também Essa daqui é aquela Da Beauty Da Beauty Como é que é? Essa daqui é aquela Da Ruby Rose Que todo mundo tem Que são as sombras em 3D Que tem essas cores Super chamativas E aqui embaixo É a paleta The Favorites Da Make B Do Boticário Que é maravilhosa Tem muita coisa nessa paleta Me contem se vocês quiserem Que eu faça a resenha Sobre essa paleta Ela tem sombra Batom Blush Tem muita coisa Então se vocês quiserem Resenha é só vocês me falarem Aqui eu faço Aqui eu tenho uma caixinha Com alguns brincos Aqui tem um enfeitinho E aqui atrás Tem algumas esponjinhas Aqueles pincel de sombra Descartáveis Sabe? Aqui os controles Da TV e tudo mais E a minha escova de cabelo Lindinha Essa daqui é da Marcada Rica Rica E ela é super fofinha Então eu gosto de deixá-la aqui E aqui eu tenho Um espelho da Super Gloss Esse espelho Eu ganho de brinde Numa comprinha que eu fiz lá Que em breve Eu vou mostrar pra vocês Aqui no canal também Agora vamos para A melhor parte de todas Que é a gaveta Que é onde ficam Todas as maquiagens Essa daqui é a minha gaveta Vocês podem ver Que eu não tenho pouca coisa Mas eu também Definitivamente não tenho muito Ó como eu mostrei pra vocês Aqui eu tenho Outras caixinhas Daquem de super início Ó Tem aqui Tem aqui Tem aqui 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 E aquele Que eu falei antes Aqui com os batons Da Bruna Tavares Que eu vou deixar o link Aqui embaixo Porque tem resenha também Então Essas caixinhas Ajudam muito Muito na hora de organizar Essa daqui é a caixinha de iPhone Essa daqui é a caixinha de iPhone Esses dois aqui São caixinhas de óculos Tá Então Esse tipo de caixinha Ajuda muito Pra quem tem Essas gavetas grandes Que não tem divisória Então Vamos começar Aqui nesse cantinho Eu tenho Blushes Eu tenho Um da Dylos Outro da Dylos Um da Volt Que é muito bonito Esse daqui Da Colortrend Da Avon Que é um bronzer Na verdade Mas ele não tem um cheiro Muito legal Então quase não uso Esse daqui Da Amy Way Esse daqui É da Macrylan Que ele é em bastão Esse daqui Que é um sem marca Que eu comprei No meu intercâmbio Vou deixar aqui embaixo Lincado pra vocês Também o vídeo Do meu intercâmbio Aqui Eu tenho Todos os meus Rimmies Então Eu tenho Clean Color Tenho bastante Maybelline Esse Great Lash É um dos meus favoritos Da Maybelline Tenho esse aqui Em color Que eu uso Na sobrancelha Então eu tenho Esse daqui Também Que é da Clean Color Que ele é Metade máscara Metade delineador Tem esse daqui Também Que é da Miss Sporty Que eu comprei Lá no meu intercâmbio Esse daqui Da Elf Da Elf Que é bem pequenininho Então ele tem Esse Avon Aqui da Super Shock Que é muito bom Esse daqui Que ele é Maravilhoso Da L'Oreal Que ele fala Voluminous Mas na verdade Ele deixa os cílios Super longos Tipo muito mesmo Enfim Tem algumas marcas Aí Aqui nessa caixinha Eu deixo algumas coisinhas Tipo pinça Minha pinça O meu limpa pincéis E a minha esponjinha Aqui atrás Eu tenho Várias sombrinhas unitárias Então eu tenho Vult Eu tenho essa daqui Que é da Collection Essa daqui Que é da Natural Collection Bom O que mais tem? Tem Miss Sporty Tem M.U.A Tem da Sephora Tem Algumas aqui Também atrás Da Revlon Que são aquelas pequenininhas Que você juntando Você forma uma paleta Que é super legal Pulando pra cá Eu tenho essa caixinha Que tem alguns dos meus primers Eu não tenho muito primer Esse daqui é o primer Pra olhos da Tracta Esse daqui é aquele Da Maybelline Que eu não gosto muito Baby Skin E tem esse daqui da Avon Que foi uma grata surpresa Que eu adorei Era muito bom E aqui tem outro creminho Da Avon Que é pra clarear as olhas E aqui também tem Alguns outros Já nessa caixinha Eu tenho meu único lápis Jumbo branco Que é da Dylos Que eu confesso Que eu não uso muito E aqui tem lápis de olho Tem delineador Delineador em caneta Eles ficam todos aqui Os coloridos também Rosa, azul Fica tudo nessa caixinha Plano pra cá É a minha caixinha De corretiva Que é uma coisa Que eu uso muito Eu amo esse daqui Da Estée Lauder Estée Lauder Não sei falar O meu é na cor Toosey Light Medium Gente, ele é muito bom Vocês veem como eu gosto Muito dele Eu vou mostrar Olha só Eu só não jogo ele fora Porque tem esse pouquinho Que eu uso em ocasiões especiais Sabe? Eu amo ele Sou louca pra comprar outro Aí aqui eu tenho Esse daqui da Colortrend Da Avon Que não é legal Eu não gostei O corretivo da Nina Secrets Que eu comprei De primeira eu não gostei Depois eu acabei gostando mais E acabei comprando mais um Que eu uso muito o corretivo Gente, o corretivo é uma coisa Que eu gosto muito de comprar Esses daqui são da Maybelline Da Série Fit Me Eu tenho três Que eu amo Já estão praticamente acabados Mas eu não consigo jogar fora Esse daqui Daquim de Sperenice O meu é na cor Deixa eu ver Ai meu Deus Não dá pra enxergar nada O meu é na cor 2 Eu gosto muito dele também E tem aqui O corretivinho da Avon Que ele não tem um cheiro muito legal Mas quando eu não tenho mais nada Eu uso ele Gosto de sair Pulando pra cá Aqui eu tenho o meu bronzer Que eu uso bastante Da Clean Color Eu gosto muito dele E aqui eu tenho alguns Dudes Da Edn M Ele tem essa mini paletinha Aqui da Maribu Glitz Esse trio da Intense Que é bem antigo Dá pra ver que ele é bem antigo E um Um quadro Não sei falar isso Gente, sem fim Tem quatro sombras aqui Da Avon E lá atrás fica uma base Da Maybelline Que já acabou E eu fico guardando Pra não esquecer a cor Que eu tenho que comprar de novo Que eu amo essa base Eu tenho os meus únicos Dois pigmentos Que é esse daqui Que é lindo Um dourado lindo E esse branquinho aqui Tenho também Essa sombra Essa sombra líquida Da Avon Que é um dourado Bem bonito também E mais algumas Sombras Militárias Então aqui tem O meu pó da Dailo Trend da Avon Que ele também não tem Um cheiro legal E ele é um pouco escuro Pra mim Esse daqui da Dailos Da Dailos não Da Vult Esse aqui da Estée Lauder Também E esse Fit Mec Que eu uso muito Já tá quase acabando E por último Aqui eu tenho As minhas bases E BB Creams Eu tenho esse BB Cream Que foi esse lançamento Novo aí da Avon Que eu não gostei muito Depois eu vou fazer Uma resenha sobre ele Lá no canal Tem essa base Da Dailos Que eu comprei Finalmente na minha cor certa Quem viu o vídeo De comprinha Sabe que eu comprei A cor errada E agora Eu acho que é a cor certa Eu ainda não testei Preciso testar Tem esse BB Cream Da Maybelline Que eu amo O azulzinho Eu gosto do azul Não do rosa Eu gosto muito dele E tem essa minha base Fit Me Que é de vidro aqui Ela é um pouco Ela deixa a minha pele Um pouco mais oleosa Então eu não uso muito E é isso gente Essa é a minha penteadeira Mostrei tudo o que fica Aqui pra vocês Também tem outras coisas No meu armário Que são produtinhos de beleza Mas não tem nada de maquiagem Eu espero que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau